Música Na edição do Jornal das Seis desta sexta-feira, um dos destaques é o início das obras da Rua 15 de Novembro, que corta o centro da cidade de Ijuí. E você confere também a posse da nova diretoria da Associação das Empresas Imobiliárias e Corretores de Imóveis de Ijuí, que contou com a presença do presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, o Crescia RS. Tem ainda o comandante do Corpo de Bombeiros de Ijuí falando sobre o número assustador de trotes que o serviço recebe. Estes e outros destaques você confere no Jornal das Seis desta sexta-feira, dia 8 de agosto, a partir das 20 para as 8 da noite, com Sabrina Bertolo. Música